Nesse ano, é o poder de mais! Nós não temos como nós, mas não tem que ir na paz! Aplausos 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 Vamos guardar nossa estrela Que a festa foi em paz Vamos guardar nossa estrela Que a festa foi em paz Pra o mundo sentir orgulho Da festa que a gente faz Vamos guardar nossa estrela 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa é a estrela dourada que o povo ama mais. Quem é que não tem prazer das festas que a gente faz? Vamos lá. 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 Pessoal, muito obrigado Povo bom, eu vou embora Pessoal, muito obrigado Povo a gente vai embora Muita calma, por favor Pra não jogar tudo fora Pessoal, muito obrigado Aqui a festa termina Da maneira que começa Aqui a festa termina Da maneira que começa Em Pocomaracatu Eu vejo uma coisa Dois anos Pessoal, muito obrigado 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 Pessoal, muito obrigado Pessoal, muito obrigado Pessoal, muito obrigado Pessoal Pessoal Ação Tchau, tchau. Tchau. Tchau.